MegaGames, seu game e sua diversão. Links na descrição. Daíê, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. Hoje quem vai jogar é a minha namorada, né amorzão? Fala aí, se apresenta, pessoal. Oi, 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 oi! Então vamos arrumar aqui pra gente poder começar a jogar. E a gente convidou vários patriarcas aí que se apresentaram, né? Naquele convite que eu fiz na minha fanpage, tá? Pra quem não viu o convite aí é só entrar lá que vocês vão ver. A gente fez um mini-vídeo convidando o pessoal. E tem vários patriarcas aqui. Um, inclusive, é membro do clã dos patriarcas. E olha só essa corrida, cara. Parece ser maluca, hein? Vamos lá. Ai, amor, tem que subir lá em cima. Eita, é corrida essa porra? É corrida? Ai, ei, seu mal! Segundo triângulo, segundo triângulo. Ah, já tá ligado, né amor? Tô ligado. Já tá ligado nos esquemas. Ah, é só a última. Nossa, o cara explodiu. Que violência. Eita! Ô, amor, vai demorar uns sete minutos pra gente ver essa corrida. Não, não vai não. Só em minhas jogadinhas que tu consegue. Bem devagarinho. Posicionar a câmera, tem que acelerar, né? Tem que devagarinho, mas tem que... Bem devagarinho, mas tem que acelerar. Aí, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Vira o grão, vira. Lepo, lepo. Ai, 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 aaaaaaah. Segura o triângulo, tá? Quando tu cai, segura o triângulo que tinha o restauro no lugar que tu estava antes. Tá bom. Bom, agora vai acelerando bem devagarinho, ó. Vira ali. Tá em quarto, por enquanto. Clicando o botão do inelógico, ó. Esse daqui, tu tá com isso. Segura o triângulo. É muita informação. Ai, ai. Vai lá, amor. Olha que tu consegue. Esse cara também perto de ti, ó. Eles não estão tão longe. Tem uns que estão até voltando aí, não sei, por causa da corrida. É, acho que é por causa da corrida. Puta que pariu. Cacete. Desculpa. Tô clicando aqui, ó. Tô clicando aqui no seu carro. Ah, tá. Aí demora mais tempo pra restaurar. Tudo. Aí, ó. Ei, tem que ir pra tu fazer. Entra de novo. Tem que ser no carro, amor. Ai, amor. Desculpa. Foi sem querer. Ih, os caras estão voltando aí, ó. Ai, desculpa. Eu sou muito ruim. Tem corrida. Desse tipo. Com esses caminhões. Essas corridas aí não eram fáceis, né, pessoal? Olha também esses carros aí. Tá louco. Agora vai. Agora vai. Tô sentindo. Não! Vai, é. Só aí. Acelera, acelera, acelera. Tá acelerando. Aí, ó. Bom. Vai pegar ali. Pegou o checkpoint. Vira, vira, vira. Vai indo reto. Não, não. Vai indo reto. Tô indo, tô indo. Calma, calma. Aí. Agora pega ali, ó. Eu sei, mano. Boa. Agora tem que pegar lá e retornar. Retornar por onde? Vira ali, ó. Pressura no mapa do lugar, ó. Aí. Agora. Dá uma freadinha. Pra que frear, né? Pra não acontecer isso. Esquerda é essa? É. Aí, ó. Isso aí. Vai lá, morre. Tô voltando os caras aí, ó. Atira o missal. Aí, ó. Você pegou alguém? Não, não pegou. Não, acho que não. Eita! O quê? Aí, ó. Ó, ó. Ó, ó. Eu tô nascendo ali em cima. Não pode elogiar muito. Eu tô nascendo aí, ó. E a gente tem um cara, ó. Já atira o missal quando aparece ali, ó. Atira. Pegou! Pegou! Pegou, cara, amor. Boa! Aí. Vira aí, ó. Vira, 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 vira. Ah! Aí, aí. Agora tem que seguir reto ali, ó. Pula aí. Uh! O Macbeth, é lógico. Isso aí, ó. Só pegar lá. Outro checkpointzinho e voltar. Da minha volta. Ai, meu Deus. Eita! Opa! Segura. Ah, não. Não preciso segurar. Vai, não. Vira, vira. Ah! É que eu segurei o triângulo, né? Desculpa, amor. Tá, agora acelera. Vira aí, ó. Isso aí. Eita! É, melhor, né? Melhor segurar o triângulo. Segura, segura. Restaura. Bem tranquilo. Ó, mais um patriarca que vai aparecer no próximo vídeo. Samuel. Mandando um convite aí. Eita! Pega o seu... Eita, o cara mudou um mil centímetro, ó. Que da hora. Pega clicando no X, é. Pega clicando no X. Pega clicando no X. Pega clicando no X. Pega clicando no X. Vai lá, vai lá. Tem que subir de novo. Mesmo pro curso. É uma frinacidade, amor. Uh! Eita! Tá bom, hein? Eu me... Ó, conseguiu subir. Ó, o drift. Uh! Ó, 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 ó. Aí, ó. Ó, viu? Atira, atira, atira. Ê! Ah! FIH DA PUTA! Pega clicando, pega clicando, pega clicando. Vai clicando, vai clicando. Cara, tirou o misto primeiro. Ai, ai. Ô, mas que coisa boa, hein, pessoal? Encontrar patriarcas aí dispostos a jogar comigo, mano. Sério, eu pensei que não ia ter ninguém pra gravar vídeo de GTA junto. Mas tem uma galerinha, velho. O que que é isso? Ih, acabou a corrida, amor. A gente não conseguiu acabar a tempo, infelizmente. A gente tomou NC. A gente tomou no cu. Eu ganhei dinheiro. Ai, ai. Então é isso aí, patriarcas. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo de corridas no GTA V. Se gostaram, não se esqueçam de deixar a avaliação de vocês. O que que tem que fazer, amor? Tem que dar um joinha e favoritar. Só aí, amor. E compartilhar para seus amiguinhos. É, compartilhar para seus amiguinhos no Facebook. E não se esqueçam também de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, certo? Muito obrigado a todos aqui que participaram do vídeo. Ao Dudu, ao Matheus, MSB e ao Sherry. E a mim, claro, né? Sua deusa. E a minha mulher, é claro, né? Minha deusa. Tô brincando. Então é isso daí. Valeu, pessoal. Até mais a todos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo e... Fomos! Fomos!